Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior A leitura de hoje nos relembra a oração que foi feita na inauguração de um templo lá em Jerusalém há três milênios. Tem noção? Mas por que essa oração é tão importante assim para ser lembrada por milhões de pessoas por dezenas de séculos? Pensa bem na cena. Salomão tinha trabalhado duro por sete anos. Ele estava inaugurando simplesmente a construção mais bonita, reluzente, arquitetônica e fenomenal do mundo. Como é que ele poderia ter dirigido aquela cerimônia de inauguração? Com um carro luxuoso, num tapete vermelho, junto com as celebridades, desamarrando o laço de fita? Descobrindo a placa de metal colocada em um monumento onde estariam registrados todos os feitos e nomes humanos? Poderia ser, mas não foi. O que marcou a inauguração foi uma coisa bem diferente, bem anormal para uma inauguração. Mas muito própria para o sentido da própria existência daquele próprio templo. É que Salomão tinha mesmo uma mentalidade muito avantajada por presente de Deus, amigo ouvinte. Daí ele pensou, essa casa vai ser uma casa de oração para todos os povos, lugar de adoração, de intercessão. Então, não tem nada mais próprio do que colocar o que está sendo inaugurado em funcionamento, certo? E então Salomão fez uma das orações mais lindas que existem na Bíblia. Ele saiu da teoria, deixou de ficar nas falas humanas e foi para a prática. Faça isso, irmão. Saia da teoria do nosso comentário e ponha em prática a sua leitura da Bíblia. Hoje, com 1º Reis, capítulo 8. Um abraço!